Fala amigos, falas amigos de Marte e outro planeta, não só falo isso, mentira, eu tô aqui, eu tô aqui dentro desse coisa aqui, eu tô aqui, vou ficar aqui dentro que eu tô com medo demais, mentira, não tô com medo não, não vou ficar aqui nesse quartinho, eu não morro, vou ficar aqui até meia hora, mentira, vamos seguindo, então tô aqui elétrico novamente, né, tô elétrico novamente, vamos seguindo aqui pra ver se nós achamos alguém pra, pra, pra dar umas MP5, né, dar uma MP5, dar umas balas nos caras, porque se tiver bonzinho, vamos só dar umas balas pros caras, né, vamos ver se tem alguém aqui no servidor lotado, no servidor The Walking Dead, menino, então vamos seguindo aí, lembrando, se alguém tá chegando novo, aí vai falar, Que voz feia do caralho, olha, tem corpo ali já, tomara que não tenha hacker, né, é, olha, acho que ela vai dizer, ah, que voz feia, não sei o que, o vídeo é bom, mas a voz é feia demais, é, eu escuro o comentário assim, viu, porque, só vai, só vai, só vai, por exemplo, chega uma pessoa nova, vai ler o meu comentário, Ah, pode nem assistir esse vídeo aqui, esse comentário aqui, já tem comentário aqui, olha, dizem que a voz é feia, não gostou da minha voz, vale dar o de like, não comenta nada, né, não vai nem ficar o comentário pra contar a história, Nossa, cadê esses caras, velho, pra tá, 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 tá tirando aí, de repente, some tudinho, só faz eu chegar, parece que tem medo, tem todo mundo, tem medo de mim, Eu que é isso, eu não sou o bicho, um bicho de sete cabeças, não, oxe, eu sou um nubinho, apenas um nubinho caminhando por eletro, igual uma barata, né não? Falei certo, falei correto, apenas um nubinho caminhando por eletro, que coisa chata, velho, não vou entrar ali de jeito nenhum pra morrer, vamos caminhar por eletro, né, Sim, falando aí, eu só vou, eu só vou sair daqui de eletro, agora só vou morrer com esse chá aqui, Deixa eu morrer, né, Olha o peladinho ali, ó, mal renderizado, olha o peladinho, esse peladinho vai pra onde será? Oxe, xuxi, xuxi, me viu agora, Entra, ente, ente, Matame, forra, Ente, terroze, Ente, terroze, Ente, terroze, Vamos, se ele é que eu tô falando, ente, terroze, Achei que ia me dar soco, peladinho, Seu, Seu, Seu desgraçado, Fica pirotuzinho, hein, Não quer abrir não, posso, Eita, É brabo, É danado, Cara, Eita, Não, Na viú, Minha Fende No, No, aaaaaaah Boa, boa! Olha! Nem tá alagado! Nem tá! Onde você está? Onde você está? Não quero nem matar a pedadinha! Me atingiu! Não! Os caras estavam atirando limãozinho e tudo e agora sumiu. Ah, vou tentar algemar esse peladinho aqui. Eu não vou nem... Eu vou tentar fazer isso mesmo. Será que eu tenho algema aqui? Olha que alagado! Nem tá alagado, tá vendo? Eita, chegou mais um! Mais outro! Mais outro! Vamos lá! Alô? Esse aqui? Esse aqui eu vou matar! Esse aqui eu vou matar! Esse aqui eu vou matar! Se ele tentar dar uma machada... Eita! Esse daí é perigoso! Vou matar? Acho que eu vou matar logo! Outro peladinho ali! Peladinho pra caralho, hein? Cadê o outro? Cadê o outro? Asp! Hum... Tá tentando alguma coisa né, malandrão! Caralho! Ah, pego... Ah sim! Pegou na cabeça e não morreu! Foi na cabeça, foi na cabeça, o que foi? Caralho, na cabeça do cara já arruinou, arruinou a máscara dele, cara, deixa eu ver, deixa eu ver se foi a máscara, acho que sim, hein, vamos correr agora, não quero nem marcar nem munição, mas tiver cara armado agora já explotou, um pouco ligeiro, né, com cabelidoso. Peladinho veio, o Toninho pra perto do outro peladinho aqui, o outro peladinho tá aqui, o outro peladinho veio pra cá, vamos ver, né, se vai buscar a luta alguma coisa, ó, falei, não sou ligeiro, tá vendo, tá armado ele, acho que tomou um susto, tá armado, olha. Acertei, acertei não, eita, ai, caralho, ah, matei, ah, filha da puta, já era, se fodei. Música Música Música